Saudações galera, seja bem-vindo, aqui quem fala é o B-Boy e hoje vamos aí para mais um vídeo no canal onde vamos resetar o meu Kina aqui, tá o 9-9, já faz um tempinho eu já tinha resetado ele antes para testar a build de Lancer, que era uma build focada em Lancer no caso aqui, eu testei em guerra, mas eu testei em monstros e cara, eu não gostei, eu vou estar resetando de novo porque? Eu percebi que a build de Lancer, eu não sabia, talvez pode ser que alguém tenha dúvida, tudo bem é uma build assim, pelo menos aqui nosso servidor do jeito que ele está agora, não é uma build que eu acho que compensa por quê? Porque é uma build que o dano não é muito alto e eu acho que em compensação é só o SP porque aqui você pode ver que cada skill que você usa aqui, você gasta menos SP, em comparado a uma build de espada que você vai usar rapidez, você vai usar bolling bash, que é o Impacto de Tear, que gasta um SP absurdo ó, o Impacto de Tear gasta 22 de SP aqui um Purse, que é perfurar, ele gasta... acho que é 7 de SP, exatamente, deixa eu ver ó, ele gasta 7 de SP então, é, eu fiz esse teste e eu estou passando aí, é, assim, pra mim, eu gastei assim uma coisa que eu gastei com o Neuralizador e não compensou é, as outras skills aqui, é, Bandeer, é, Bandeer Lança né, é, também não compensou é, eu acho que uma única skill maneira aqui, é a skill... é essa aqui? Não, é essa aqui ó spear boomerang, isso é o meu inglês, tá? é, essa skill aqui é aquela que ataca a distância, ela é muito boa porque aí você consegue cancelar algum cache, você consegue atacar de longe, o cara for correr porém, é, eu acho que eu vou conseguir, eu vou resetá-la aqui agora mesmo e vou fazer uma build de espada e vou, e vou colocar os pontos aqui né, no que eu achar melhor bom, é, outra coisa também, é porque também não tem uma lança boa no servidor atualmente assim, tipo, eu não consegui achar uma lança que seja ideal eu acho que aquela lança que seria boa, seria a lança que dropa da abelha da rainha que é bem difícil, acho que tem 3 no servidor, não sei quantos textos da mente né então vamos aqui ó, pra quem não sabe também, já vamos aqui, é, quem anda bem, da antigona mesmo pra você comprar um neuralizador, você precisa de 480 silver vines, certo? você junta eles aqui no NPC, no stack, silver vine for me, e vai em S, certo? e lá você vai, se não me engano, em outros, e você vai comprar este item aqui ó Neuralizer Box, que é um neuralizador, ele custa 480, serve pra resetar suas skills então vamos abrir aí o nosso neuralizador e resetar é, só lembrando que você tem que tá com peso zero aqui, eu já tô com peso zero não tô com nenhum item no inventário, que eu tenho que sair do meu peco peco, certo? então vamos lá vamos sair aqui do nosso peco peco, e vamos usar o nosso neuralizador beleza? beleza, resetamos aí nossas skills, temos 98 pontos pra colocar, certo? então vamos lá, é, o que eu acho ideal aqui pra uma build de espada, que eu vou fazer novamente que era minha build antiga, quando eu peguei 99, que é, o tier é roubado, tá roubado aqui porque você tem muita, é, muito sustento, você tem pote azul e pote branca pra botar até umas horas então você consegue, é, manter isso à vontade com o tier aí se não tivesse, eu acho que compensaria até uma build de lança, porque você vai ter que gastar menos SP e você vai ter que se virar pra manter seu SPX, certo? é, então vamos lá esse aqui é sword, é, maestria sword, é, maestria com espada é, no caso aqui é de uma mão, a gente vai colocar 10, não vamos, vamos, vamos focar aqui no objetivo é, a gente vai precisar do 2 aqui é, esse aqui é 2, recuperação de HP é, o bash, copo iluminante o enduring, né, que é o vigor 10 também certo? vamos colocar aqui vamos aplicar aumentar já 10 aqui ok vamos ver aqui quantos pontos a gente precisa então vamos tentar colocar qualquer skill aqui no segundo lote no segundo árvore de skill ele vai nos avisar aqui, ó, deixa eu ver quantos pontos eu preciso eu preciso colocar 3 skill pra começar a colocar os meus pontos de de cavaleiro, certo? então falta 3 skills, certo? essas 3 skills vão ser focada humm vai ser focada, deixa eu ver aqui isso aqui eu não preciso vai ser, acho aqui, ó no SPX de uma mão provoke e tal é, vai ser SPX de uma mão tá no 4 é isso deixa eu só conferir novamente, ó tentar colocar um ponto aqui pra não fazer caquinha é, precisa de mais 3 para o primeiro job dando skills vamos lá, vamos colocar mais um aqui vamos testar vamos testar bom, isso não vai importar porque vai sobrar ponto então vamos colocar aqui direto eu sei que vai sobrar ponto aqui de Ki, né eu acho que eu vou colocar nesse nessa maestria aqui de uma mão, certo? então vamos ver vamos colocar o Bully Bash lá já ativou aqui Bully Bash humm rapidez já foi colocado a maestria aqui com o cavaleiro, né o Zapeco sobrou 17 pontos tipo, eu, eu gostaria de colocar esses skills mas porém é que eu vou ter que ficar suitando pra espada e não compensa, cara então a skill vai ser a minha mesma base de skill vai ser anterior vai ser esse aqui 10 e fica dessa forma aqui sobra 9 pontos e esses 9 pontos aí você decide bem lá onde você quer utilizar aqui, tipo se você não for utilizar a espada, cara não compensa você colocar se você não for utilizar a lança, desculpa não compensa você colocar em nenhum porque tipo se você não vai usar pra que você vai colocar? isso aqui é tudo focado em lança ou a maestria com lança é pierce é com lança é pierce step é com lança step, né é bandit spear com lança é todo lança então não compensa você utilizar esses skills eu recomendo você pegar e colocar em um skill aqui do primeiro job porque aqui não tem mais que se colocar com o ataque já ta level máximo você aqui já ta level máximo level máximo tudo level máximo então compensa mesmo é colocar os sword maestria aqui de uma mão e eu 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 mesmo eu acho que eu prefiro colocar um provoke por que um provoke por que um provoke? um provoke se eu dar um provocar em alguém eu vou ta diminuindo 35% é 35 não, desculpa 55% aqui ó como fala da death do inimigo então eu provoquei o cara lá ele ta com menos é 55% de death mas ele vai aumentar o ataque, claro mas ele vai ta com a death diminuída então vamos supor eu provocar um um sacer um um bruxo é o ideal pra essa skill por que você vai ta diminuindo a death e você ta aumentando o ataque dele que tipo não vai fazer diferença por que ele não ataca você as outras classes vai fazer diferença se os dois estivessem atacando eu não tenho então eu vou colocar a provoke level 10 e o resto eu deixo aqui em bully bash bully bash? não é magnum break magnum break é magnum break é isso ai e a build vai ficar dessa forma galera bom é isso ai o vídeo é esse se alguém tiver alguma dúvida ai de reset mapa pra upar eu vou ta fazendo mais pra frente um vídeo é onde você consegue pelo menos eu como Kina peguei 99 em uma semana muito rápido claro que eu passei bastante tempo pano assim em um dia tava meio focado quando eu peio eu peio tipo eu criei o char em um dia e criei o char virei em um dia e em uma semana peguei 99 mas é isso ai galera muito obrigado por assistir o vídeo e valeu fui e aí e aí e aí